Você sabia que existem diversos tipos de tamanho de bico de mamadeira? Existe o bico 1, que é o bico de 0+, existe o bico 2, que é de 1 a mais, existe o bico 3, que é esse aqui, que é de 3 mais. E por aí vai. Cada bico é para uma idade do bebê. E é importante respeitar essa regra, porque de acordo com a idade do bebê, ele vai ter a maior força e vai ser capaz de ingerir uma quantidade de líquido. Então, por exemplo, se um bebê RN usar um bico 3, ele vai se engasgar, ele pode não conseguir se entalar, então o ideal é que ele use de acordo com a idade mesmo, porque o 0, ele sai menos líquido, o buraco aqui é bem menorzinho. Já o 3, o buraco é maior, então ele tem uma maior sucção, ele recebe mais leite. E por aí vai. Se você gostou dessa dica, compartilhe com seus amigos e te vejo em breve. Tchau.